Olá gente, bom dia. Hoje, dia 30 de março, a TV Educa Ipojuca está trazendo uma programação especial para vocês. Hoje é o aniversário da nossa amada Ipojuca. Nossa cidade está completando 176 anos e hoje vamos trazer uma programação totalmente direcionada à nossa cidade. Vamos trazer contação de história, vamos falar sobre o ecossistema da nossa cidade, trazer curiosidades, trazer tudo que remete à nossa cidade. Então, fiquem ligados na nossa programação. Não percam as aulas de hoje, pois elas estão fantásticas. É isso, aniversário da nossa Ipojuca e a programação especial para vocês. Não percam! Tchau!